E aí tripa, quebra pivete, acredita que vai, mais uma do tripa, não tem jeito, confia O menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, mas acredite o seu sonho é possível Fé no pai que os inimigos caem, insiste sempre, desiste jamais, sempre não corre pra viver em paz, sem se preocupar com dinheiro, dá uma vida melhor pros seus pais, não tenha medo do começo, não tenha medo de voar, não tenha medo de buscar seus sonhos, e nem do que os outros vão falar, porque são vários pra falar, são poucos pra te incentivar Mas com Deus na frente e fé no coração, vai na luta Deus vai te honrar O menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, mas acredite o seu sonho é possível Fé no pai que os inimigos caem, o menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, acredite o seu sonho é possível, fé no pai que os inimigos caem, o menor Insiste sempre, desiste jamais, sempre não corre pra viver em paz, sem se preocupar com dinheiro, dá uma vida melhor pros seus pais, não tenha medo do começo, não tenha medo de voar, não tenha medo de buscar seus sonhos, e nem do que os outros vão falar, porque são vários pra falar, são poucos pra te incentivar, mas com Deus na frente e fé no coração, Vai na luta Deus vai te honrar Chegou agora de manhã em São Paulo, o primeiro lote da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Putandam em São Paulo O menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, mas acredite o seu sonho é possível Fé no pai que os inimigos caem, o menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, Mas acredite o seu sonho é possível, acredite o seu sonho é possível, fé no pai que os inimigos caem, o menor E aí tripa, quebra pivete, ó, acredita que vai, mais uma do tripo, não tem jeito O menor acredita que vai, sei que parece difícil demais, mas acredite o seu sonho é possível